A Gama Platza adapta-se a qualquer situação e espaço por ser feita de blocos que se empilham. É fácil de montar e pode ser personalizada com múltiplos acessórios, como prateleiras, cestas deslizantes ou varões extensíveis, que permitem ter tudo à mão e até rejar a roupa, tirando partido de todos os cantos da casa. Adicione ainda as caixas de duque para guardar o que não precisa no dia-a-dia. Estas são escolas muito flexíveis e acessíveis a todos.